Depois de alguns anos de casamento, a paixão normalmente vira cumplicidade entre casais. Gostava de saber porquê. Há várias razões que podem explicar a mudança desse comportamento. De qualquer forma, eu gostaria de dizer que talvez não entenda totalmente o âmbito da sua questão, porque não sei se está a dar a este termo cumplicidade um sentido um pouco negativo ou que seja, de alguma forma, inferior ao sentido da paixão. A verdade é que, como pode provavelmente ter visto no programa que nós fizemos sobre a paixão, ela é, por definição, de grande intensidade, mas de curta duração. Ninguém pode viver apaixonado o tempo todo. Ou seja, por definição mesmo, a paixão é alguma coisa que dura pouco tempo. E, quando dura tempo demasiado, já falamos de um aspecto patológico da personalidade e não propriamente de um sentimento normal. Então, quando nós falamos da paixão, estamos a falar de alguma coisa que pode ser muito importante e que provavelmente é muito importante no encetar de uma relação, mas que não pode ser, digamos, o motor posteriormente dessa relação. Ou seja, ninguém pode pretender casar com outra pessoa e estar permanentemente apaixonado por ela. Terá períodos em que não vai de todo estar apaixonado e terá períodos em que pode, e deve, e provavelmente acontecerá, apaixonar-se de novo. É importante pensar que, mesmo estando casado com uma pessoa, e isto é um aspecto importante, pode ter períodos, ou momentos, ou situações em que se encontra apaixonado por outra pessoa. E, quando nós comprometemos a nossa vontade, não estamos a comprometer as nossas paixões, porque nós não determinamos o que nos pode acontecer. Agora, determinamos o que vamos fazer com essa paixão. Aquilo que mantém a estabilidade do casamento não é que eu esteja permanentemente apaixonado pela outra pessoa ou que nunca venha a apaixonar-me por outras. Mas é ficar, permanecer fiel no projeto de construção de uma vida feliz a dois que eu fiz com essa pessoa. Então, nós podemos determinar alguns comportamentos de risco em relação ao apagar da paixão e podemos determinar alguns comportamentos de risco em que as pessoas se habituaram a viver uma com a outra, mas, na verdade, não construíram uma vida a dois. São vidas justapostas. Simplesmente estão juntas, continuam a viver coisas em conjunto, mas a verdade é que não é um verdadeiro casamento, não é um real casamento. Quando se estabelece esta cumplicidade, ela pode ter um aspecto muito positivo, no sentido em que eu me sinto um com o outro. Ou seja, eu como que já adivinho os seus gostos, como que já adivinho as suas tendências, como que sei o que ele vai fazer, prevejo qual vai ser a sua reação, e, de alguma forma, vivo cúmplice disso. Portanto, a cumplicidade não é em si mesmo um problema. Eu diria mais, pode ser um problema quando a cumplicidade entre os dois deixa de existir. Se a cumplicidade for bem vivida, for mantida e construída, ela pode, efetivamente, criar o campo necessário e natural para que, volta a meia-volta, a paixão reacenda e seja, por assim dizer, um voltar ao início, em que todas as coisas parecem fáceis, em que o fogo nos impele para a frente, mas nos prepara, na verdade, para a vida real, o mundo real. Ou seja, um mundo que vai ter dificuldades, que vai ter problemas, que os dois vão ter que enfrentar em conjunto e que, com certeza, vai ter muitos momentos de alegria, vai ter muitos momentos de serenidade e tranquilidade, em que os dois vão também poder usufruir da decisão que tomaram e fazer participar outros desta alegria e desta decisão, deste fruto do amor. Portanto, todos os momentos são importantes para que a relação seja construída, quer estejamos em período de paixão, quer estejamos em período de cumplicidade.